Oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo! Vamos começar nossa aula? Está tudo organizadíssimo aí! Tudo o quê, profa? Ahn, deixa eu ver. Nosso caderno de matemática número 4. Caderno de matemática e ciências, não é? Um lápis grafite bem apontadinho que pode ser uma lapiseira, uma borracha limpinha, uma caneta verde, lápis de cor também apontadinho e um apontador. Vai que quebra a ponta, né? Tudo organizadinho aí? Ótimo! Então vamos começar a fazer a correção da lição de casa número 3. Página 151, 152 e 153. Vamos lá? O povo brasileiro sempre nutriu uma paixão pelo futebol, embora esportes como vôlei, judô, natação e ginástica rítmica também tenham nos dado muitas alegrias. Observe a tabela abaixo com informações a respeito do número aproximado de torcedores de cada time brasileiro em agosto de 2014. Olha que legal o mapa do Brasil com vários times aqui dentro. Não são todos, mas a maioria. Como é que eu leio mesmo esse número com vírgula? Flamengo, né? Aqui tá no ranking número 1, né? 32 milhões e 500 mil torcedores, isso. Corinthians 27 milhões e 300 mil, São Paulo 13 milhões e 600 mil, Palmeiras 10 milhões e 600 mil, Vasco 7 milhões e 200 mil, Atlético Minas Gerais 7 milhões, Cruzeiro 6 milhões e 200 mil, Grêmio 6 milhões, Inter 5 milhões e 600 mil, Santos 4 milhões e 800 mil, aqui no caso 4,8 milhões, né? Fluminense 3 milhões e 600 mil, Bahia 3 milhões e 400 mil, igualzinho o Botafogo, Vitória 2 milhões e 600 mil, Atlético do Paraná 2 milhões e 400 mil, igual o esporte, Santa Cruz 2 milhões e Ceará 6 milhões e 200 mil. Vamos para a página 152, presta atenção. O número da tabela, os números, né? Os números da tabela estão escritos de uma maneira diferente. A maior torcida, que é a do Flamengo, está registrada assim, ó. Viram? 32,5 milhões. Vocês lembram que eu expliquei ontem? Olha lá. Em uma leitura, podemos dizer que a torcida é composta por aproximadamente 32 milhões e 500 mil torcedores. Por que que tem essa explicação aqui em cima, quarto ano? Porque agora é com você. Escreva por extenso a quantidade de torcedores de cada time abaixo. Então, não pode pôr vírgula aqui. Escrever por extenso é usar palavrinhas. Escrever da forma matemática é usar números. Então, vamos lá. Corinthians, 27 milhões e 300 mil. Ai, Prô, eu coloquei vírgula. Precisa pausar a aula, apagar e arrumar, porque a autocorreção é assim. Não é para simplesmente estar errado, eu coloco lá um X e tudo bem. Precisa apagar e deixar do jeito correto. Tudo bem? Atlético, Minas Gerais, 7 milhões. Grêmio, 6 milhões. Bahia, 3 milhões e 400 mil. E Atlético, Paraná, 2 milhões e 400 mil. Outro time de sua preferência? Eu escrevi aqui o São Paulo. Dois pontinhos, 13 milhões e 600 mil. Vocês podem colocar um outro time aí. Tudo bem? Coloca C e um certão. Letra B. Olha lá. Qual o total de torcedores dos três primeiros times do ranking do item A? Então, presta atenção, gente. Não é da página 151. É do exercício A daqui da página 152. Então, quem fez, se baseando na tabela da página 151, infelizmente errou, porque está escrito até em azulzinho aqui, ó. Item A. Vamos lá? 27 milhões e 300 mil, mais 7 milhões, mais 6 milhões. Vamos somar? 0, mais 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 0. igual a 40, a respostinha qual vai ser? O total de torcedores é de 40 milhões e 300 mil torcedores meu Deus, quanta gente gostando de futebol? Põe um certão aí vamos para a página 150 e 3 letra C, qual a diferença da maior torcida em relação a menor? quarto ano, falei ontem, vou repetir todas as vezes que aparece a palavra diferença aqui na matemática continha de subtração então se é uma continha de subtração vamos escrever o maior número menos o menor número vamos lá? 0 menos 0 0, 0 menos 0 0, 0 menos 0 0, 0 menos 0, 0 e 0 menos 0? 0, 5 posso tirar 6 faço o empréstimo no 2 que fica 1 e coloco 1 aqui em cima, agora eu tenho 15 menos 6, 9 1 menos 1, 0 3 menos 0, 3 a respostinha é que a diferença é de 30 milhões e 900 mil letra C, não, letra D desculpa, letra D aqui está falando também aqui ó palavrinha diferença qual a diferença entre o primeiro e o segundo colocado no ranking das torcidas? de novo, então vou colocar o maior número menos o menor número vamos lá 32 milhões e 500 mil menos 27 milhões e 300 mil isso mesmo, vamos passar um traço 0 menos 0 0, 0 e 0 menos 0? 0 0 menos 0 0, 0 menos 0 0, 0 menos 0 0, 5 menos 3 igual a 2 e 2 eu posso tirar 7 faço o empréstimo no 3 fica 2 e aqui fica 1 eu leio 12 12 menos 7 5 e 2 menos 2 0 a respostinha é que a diferença é de 5 milhões e 200 mil torcedores lembram aqui o exercício E que está pedindo assim ó observe ainda o ranking das torcidas escreva uma situação problema que deverá ser resolvido utilizando a operação de adição ou de subtração situação problema é um probleminha gente com perguntinha com números aí tem que fazer o cálculo tem que pôr a resposta e a gente não pode trocar né então cada um vai fazer o seu e resolver eu fiz um exemplo assim ó observando o ranking calcule qual a diferença entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Grêmio eu vou até olhar aqui na minha página 151 ó é torcida do Cruzeiro deixa eu ver aqui a torcida do Cruzeiro tem 6 milhões e 200 mil torcedores e a do Grêmio 6 milhões vou fazer uma continha de subtração 6 milhões e 200 mil menos 6 milhões igual a 200 mil a respostinha é a diferença de 200 mil torcedores coloca a cela em cima um certo outro certo e outro certo tudo bem gente bonita agora nós vamos para a nossa lição de classe matemática página sempre 1 coloca a data aí gente hoje é dia 23 do 10 de 2020 pro! não tem lugar para pôr data não tem problema arruma um lugarzinho aqui em cima tá? hora de calcular no terceiro bimestre caderno 3 tá? fizemos várias matemáquinas que realizam suas funções obedecendo a um comando agora siga os comandos de cada máquina e realize os desafios matemáticos olha lá a entrada é 15 gente vamos pensar ó se eu tenho 15 balas e vou dividir entre 15 amigos é o mesmo número ou seja 15 dividido por 15 isso parabéns quarto ano igual a 1 agora se eu tiver 15 canetas e quiser guardar em 5 estojos diferentes vou guardar 3 canetinhas em cada estojo ou 3 lápis ou 3 borrachas olha aqui ó e sabe como vocês vão descobrir se tá certinho ó fazendo a operação inversa da divisão que é a multiplicação 3 vezes 5 igual a 15 1 vezes 15 igual a 15 legal? põe a C um certinho e outro certinho ainda na página 101 as duas últimas máquinas 15 dividido por 3 ó vamos pensar ó tabuada do 3 que número eu multiplico pelo 3 que eu encontro 15 3 vezes 1 3 vezes 2 3 vezes 3 3 vezes 4 isso 3 vezes 5 então a saída aqui ó 15 dividido por 3 igual a 5 e aqui 15 dividido por 1 só por exemplo eu tenho 15 bombons e vou dividir só comigo uma pessoa então eu vou ficar com os 15 bombons ai que delícia coloca um certinho lá em cima tem um certinho aqui tudo bem? página 102 observe bem a programação das matemáquinas as entradas as funções e as saídas você acabou de descobrir os divisores de 15 se vocês forem olhar um pouquinho lá na página 101 a gente acabou descobrindo os divisores de 15 e para relembrar registre nas linhas abaixo que são os divisores de um número divisores de um número dividem exatamente o número pedido ou seja não sobra resto agora desafia um amigo escolha um número até 50 e peça que escreva os seus divisores eu vou desafiar vocês ó vou falar de novo aqui ó o número é divisor de outro quando o resto de divisão é igual a zero isso mesmo eu vou pôr aqui o 12 e eu vou dar uma diquinha pra vocês gente todas as vezes que eu encontro aqui um que eu quero encontrar um divisor de qualquer número gente o primeiro número desse grupinho de divisores é sempre o 1 e sabe qual é o último número? ele mesmo então aqui gente nesses divisores de 12 o primeiro número é 1 e o último número vai ser 12 quer ver? olha lá o 1 divide o 12 não sobra nada o 2 divide o 12 não sobra nada o 3 divide o 2 o 12 não sobra nada o 4 divide o 12 não sobra nada o 6 divide o 12 não sobra nada e o próprio 12 divide o 12 e não sobra nada então ó o grupinho aqui de divisores do 12 começa no 1 e termina nele mesmo se fosse por exemplo 50 começaria no 1 e terminaria no 50 se fosse no 38 começaria no 1 terminaria no 38 tudo bem? coloca um certinho aqui e outro certinho aqui tudo bem? olha lá ainda na página 102 continue operando as máquinas olha lá agora eu acho que nós vamos lembrar da tabuada do 8 8 vezes 0 todo e qualquer número vezes 0 dá sempre 0 e 8 vezes 1 todo e qualquer número multiplicado por 1 ou seja vezes 1 vai dar sempre ele mesmo 8 vezes 1 8 coloca um certinho o outro certinho vocês perceberam que a gente começou com 8 vezes 0 8 vezes 1 e aqui ó 8 vezes 2 isso mesmo é a tabuada do 8 8 vezes 2 16 muito bem 8 vezes que número vai dar 24? 8 vezes 3 muito bem e 8 vezes que número vai dar 32? 8 vezes 4 isso mesmo põe um certão aqui ó do lado do bate-nudo vamos continuar ó nós já fizemos 8 vezes 0 8 vezes 1 8 vezes 2 8 vezes 3 8 vezes 4 olha lá continue a sequência das matemáquinas anteriores para isso escreva todos os seus comandos até obter como saída o número 80 nós conseguimos até o 32 então aqui as entradas vai ser sempre 8 por exemplo aqui 8 vezes eu fiz até o 4 então 8 vezes 5 8 vezes 5 40 8 de novo se aqui tem 5 próximo 8 vezes 6 40 mais 8 48 põe um certão aí vamos para a página 104 terminar a tabela tudo 8 aqui na entrada faz aí que eu vou ficar esperando gente colocaram 8 em todas as entradas então aqui ó vamos colocar vezes 7 vezes 8 vezes 9 e vezes 10 coloca a saída vou ficar esperando terminaram? então vamos lá fazer 8 vezes 7 56 8 vezes 8 56 mais 8 isso 64 8 vezes 9 64 mais 8 igual a 72 e 8 vezes 10 igual a 80 põe um certão aí coloca C que foi o que o exercício pediu para fazer observe bem a programação das matemáquinas eu quero que vocês observem as entradas as funções e as saídas nas saídas você descobriu os múltiplos de 8 menores que 88 para relembrar registre nas linhas abaixo que são os múltiplos de um número olha lá todo número diferente de 0 possui infinitos múltiplos e para encontrá-los basta multiplicá-los por qualquer número natural ou seja tem que ser diferente de 0 uma forma de saber se o número é múltiplo de outro é fazer a divisão entre eles se o resto for 0 então o dividendo é um múltiplo do divisor põe um certão aí se precisar pausa a aula para copiar bonitinho e colocar um ponto final coloridinho abre agenda hoje é dia 23 sexta-feira hoje é dia de AMS então lá na nossa sala virtual não tem link com questionário nossos recadinhos continuo esperando aí quem ainda não mandou a foto da página 179 quem não fez a primeira e a segunda parte do projeto de atualidades e quem ainda não fez a avaliação de matemática do dia 1 quem mandou essas coisas não fica mais com o plê fica com o sat é muito melhor do que a nota que está lá agora não é? então quem não fez faz tudo bem olha lá hoje é dia de AMS isso mesmo dia de AMS e se ficou alguma dúvida gente linda é só escrever para a gente nanimarciaprofessoras arroba gmail.com um beijo gente tchau 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 Tchau.